Eu começo o Balanço Geral de hoje falando sobre o caso do DJ Kevin. Lembra desse caso que nós falamos no interior? Olha aí um jovem, ele estava saindo de casa no dia do crime, ele foi dar a marcha ré no seu veículo, quando ele foi surpreendido pelos disparos, os suspeitos estavam em um veículo, esse veículo inclusive foi encontrado abandonado em Sorriso, a polícia estava investigando para saber o que realmente teria levado a morte desse DJ, por qual motivo mataram o DJ Kelvin no dia 22 de julho lá em Sinop? Muitas perguntas estavam sendo feitas, eram 8h50 da noite, a lá, olha só o momento em que ele estava saindo e que os suspeitos efetuaram os disparos. Eu estou apenas relembrando o crime aqui, para você que está acompanhando em todo o estado de Mato Grosso, eu estou relembrando a história para que você entenda comigo o que aconteceu, no dia 22 de julho, que a vítima não teve nenhuma oportunidade de defesa, simplesmente ao sair de casa o DJ Kelvin foi alvejado por disparos de arma de fogo na frente da sua casa, a namorada estava em casa no momento em que o crime aconteceu, ela repassou informações importantes para a polícia, para a DHPP que estava investigando o crime, e o fato novo agora que eu tenho para você que acompanha o nosso Balanço Geral, o fato novo sobre a morte do DJ é que um adolescente foi apreendido, suspeito de envolvimento na morte desse DJ, e a informação que eu tenho, e a direção confirma para mim por gentileza, que inclusive esse menor confessou o crime, confessou de fato que participou da morte do DJ Kelvin. Reportagem, as informações, a nossa Joyce Mor, diretamente de Sinop, tem na tela do Balanço Geral, vamos começar. Policiais militares cumpriram o mandado de busca e apreensão em desfavor de um menor de 16 anos no Jardim das Violetas. De acordo com as informações, quando eles chegaram no local, este menor ainda tentou fugir, mas acabou sendo apreendido. E dentro da casa, em uma cômoda, no meio das roupas, os policiais localizaram uma arma de fogo, um revólver de calibre .38, e este menor acabou confessando que teve participação na morte do DJ Kelvin Wallace, de 26 anos. Primeiramente, a equipe Raio, aqui de Sinop, do patrulhamento de motociclístico, recebeu a informação de um mandado de internação do suspeito, do homicídio do MC Kelvin. E com a posse dessas informações, conseguiram também a localização desse indivíduo, fizeram diligências, lograram êxito na localização. Ele ainda tentou empreender fuga, no entanto, a equipe Raio fez o cerco e logrou êxito na detenção. No momento também que eles fizeram busca, também, na residência, foi encontrado um armamento revólver calibre .38, um possível armamento utilizado no homicídio do MC Kelvin. No momento que foi efetuada a sua prisão, foi perguntado para ele, ele confessou que foi ele mesmo, o autor. E fizemos também a checagem, consta várias passagens por roubo, tráfico de estorpecente, receptação. Então, é um elemento que já estava na hora, já de ser detido e encaminhado para a delegacia. O DJ Kelvin Wallace foi morto no dia 22 de julho, em frente à residência dele, no Jardim Florença. Na ocasião, os atiradores chegaram em um veículo, um Ford Fiesta, desceram e dois atiraram. Câmeras do circuito de segurança, inclusive, registraram toda a ação. Agora, esta arma, que foi apreendida com esse menor no Jardim das Violetas, vai passar pela perícia para ver se ela foi utilizada no crime. Para a dose, obrigado. Obrigado.